A TV Pet Show veio conferir de perto São João do Bons Amigos Pet Hostel. Essa festa vai ser uma verdadeira confraternização de raças. Sorteio de brindes, brincadeiras e muita música. Vamos conferir? Gente, como surgiu a ideia desse hotel? Nossa, esse projeto surgiu através da minha cachorra, da minha primeira, da Aisha, que é o Golden Retrieve. E quando eu me deparei com essa situação de ter que viajar e deixar minha filhota em algum espaço, aí eu falei, e agora? E aí eu fiquei nas mãos e fui estudar até abrir o espaço. E ter a coragem dessa loucura maravilhosa que é o nosso hotel Bons Amigos Pet Hostel. É gratificante, maravilhoso. Tem que amar e tem que gostar muito. E hoje o que a gente está vendo aqui é uma verdadeira confraternização de raças. Essa ideia também foi sua. Como o próprio nome já diz, do Bons Amigos, de clientes, de amigos, de todos os amigos, englobando tudo. E do Pet Hostel, da brincadeira do hostel de várias nacionalidades, várias culturas. Então, um vira-lata, um budóco francês, um Golden. E todas as raças, essa mistura, todo mundo junto e misturado. É aquele ditado, né? Essa brincadeira. Então, essa é a brincadeira. Eu estou aqui com a Gisele, que é uma das administradoras do grupo Golden Retriever Fortaleza. Gisele, esse grupo existe há quanto tempo e como foi a ideia de criar o grupo? O grupo dos Golden completa esse ano seis anos de existência, agora em setembro. E surgiu realmente da vontade da gente reunir e gastar a energia desses Golden, que é muito, é demais. E aí, como é que funciona? Quais são os encontros? Vocês são periódicos esses encontros? Eles acontecem sempre? Nós temos os encontros grandes, os grandes encontros, que são nas datas comemorativas, Natal, São João, Páscoa. E a gente também faz encontrinhos periódicos, né? Na praia, que Golden gosta muito de água, né? Encontrinho em algum parceiro nosso. Ou mesmo numa quinta-feira, que está todo mundo livre, a gente marca o encontrinho. Então, tudo a gente faz para socializar os cães e eles interagirem. Os donos também. Adina, então fala um pouco de como funcionam os encontros do grupo, como é que vocês fazem, quem quiser fazer parte, o que é que faz. Pronto, nós estamos há um pouco mais de um ano como grupo. Nós nos encontramos, geralmente, em algumas datas comemorativas e em alguns eventos aqui de Fortaleza. Mas também marcamos encontrinhos para nos conhecermos cada vez melhor, porque um dos objetivos também é a socialização. E também queremos quebrar paradigmas relacionadas aos vira-latas, que ainda hoje existem. Mas nós estamos nessa luta. Luana, e como foi que surgiu a ideia de criar esse grupo? Surgiu a partir de um evento que a gente foi, em que a gente viu muitos vira-latas e a gente decidiu criar o nosso grupo. Por que não ter um grupo vira-lata? Porque a nossa ideia é juntar pessoas que criam vira-latas e tirar aquele paradigma de que vira-lata é coitadinho, é abandonado, é machucado. E sim mostrar que eles também são tão lindos e especiais como os outros. Então a gente começou com poucos membros, marcando encontros em praças, sempre com o intuito de tentar arrecadar doação para algumas ONGs. E o principal, fazer com que eles se divirtam e sejam reconhecidos como os outros. Agora eu queria saber por que você decidiu apoiar esse grupo. Bom, comecei fazendo fotos dos nossos cachorros, meu e da Luana, o Volpi e a Bela. E a Luana começou a me convidar para os eventos, fazer fotos dos eventos do vira-lata do Ceará. E aí comecei a acompanhar ela e tal, e fazendo fotos dos outros cachorros também, para divulgar na internet, no Instagram do vira-lata do Ceará. E aí, viajei e voltei agora, esse é o primeiro evento que eu estou voltando a fotografar com eles. E agora eu estou com a Samy, que é a administradora do grupo Labrador Retriever Ceará. Samy, me conta um pouco de como vocês administram esse grupo, os encontros, há quanto tempo existe? Boa tarde, nós somos cinco administradores, onde as mulheres prevalecem, são três mulheres e dois homens. O grupo já existe, já vai fazer o quarto ano, no final do ano agora de 2017. Os nossos encontros normalmente são bimestrais, mas de vez em quando a gente também marca encontros eventuais. Então, um membro vai à praia e aí, ah, vamos à praia também. Então, essas combinações normalmente se acontecem pelas redes sociais. Então, a gente tem uma página no Facebook, que é Labrador Retriever Ceará. Há um Instagram também, e um grupo no WhatsApp, que a gente troca muitas informações. E o maior propósito do nosso grupo é a gente criar uma consciência sobre a raça Labrador, né? Para exatamente a gente poder permanecer essas características da raça. E eu estou aqui com a Cintia e com o Charles, são administradores do grupo Boodog Francês Ceará. Cintia, fala um pouco como é a rotina desse grupo, os encontros que vocês promovem. Nós somos o grupo Boodog Francês Ceará, né? A gente, o nosso grande objetivo é unir e socializar a raça, né? A gente, de vez em quando, a gente faz encontros, tanto encontrinhos que são menores, como os eventos maiores para poder tentar arrecadar ração para os abrigos. E a gente, a nossa maior interação é no WhatsApp e no Instagram, né? A gente conversa muito pelo WhatsApp, a gente tenta dar dicas, né? No Facebook também. Então, a gente tenta juntar os melhores profissionais também lá, para poder, a gente está dando dicas de onde está levando o cachorro, qual o melhor veterinário, né? As melhores dicas de banho, de onde banhar, os hotéis. E assim a gente vai seguindo, né? Tiara, agora me fala como surgiu a vontade de ter um Boodog Francês e quem quiser fazer parte do grupo, o que é que tem que fazer? Certo, a vontade surgiu de muito tempo, que eu era doido por a raça Boodog. Aí descobri Boodog Francês, no caso, e me apaixonei de cara, pela questão deles serem muito amigáveis, dóceis, muito companheiros, realmente são conhecidos como os cachorros sombras. Porque onde você vai, eles estão ali seguindo e realmente cachorro para ter em apartamento é aconselhado. Eles, sinceramente, são cachorros para a companhia, certo? E para entrar em contato com a gente, pelo grupo do WhatsApp, Boodog Francês Ceará, certo? A escrita mesmo é nacional, Boodog Francês Ceará. Ou então pelo grupo do WhatsApp, que você encontra pelo Instagram, Boodog Francês Ceará, e no Facebook também, que é Boodog Francês Ceará, a escrita nacional. E aí, gostaram? Então não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, porque a TV Pet Show está sempre trazendo novidade para vocês. Até a próxima!